Ai droga Se quer dar o rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Ligado de infinito, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Tão bem qualquer, viu Cris Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vamo dar sinto Vem na minha, não se apega Toma, toma, na pé, pega Vem pro que tem, ta, do Vem pro que tem, ta, do Sai, toma, na pé, pega do Rio de Janeiro, tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro puteiro, vamos pra Gaioa, que tá tudo bom. Brigade infinie, cabelei na regra, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer, viu Cris, senta, 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 ai droga, senta, 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 ai droga, senta, 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 ai droga, vamo dar sim, então Pelo, pia, não se apeta, toma, toma, na peteca, vem com que brinca, toma, 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 pia, 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 p Obrigado.